Arena, oferecimento Alumiaço Vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do esporte, alô galera da bola. Estamos começando mais uma semana cheia de informações esportivas aqui no Arena, no SBT Canal 5, empresa do sistema Opinião de Comunicação. O final de semana foi marcado pela sexta rodada do Campeonato Alagoano. Vamos convocar a equipe de Glauber Valente do Mundo da Bola, SMC, que fez uma cobertura espetacular em toda a rodada. Se liga no Arena. A rodada começou no sábado. Em Murici, o time da casa foi surpreendido pelo Coruripe logo aos 43 minutos. Jogada de Júnior Chicão e gol de João Paulo. O empate veio no início do segundo tempo, aos 3 minutos com Marcinho. Mas aos 25 minutos, o árbitro José Reinaldo marca a pênalti. Júnior Chicão bate e faz o segundo do Hulk. Aos 45, Dinho cruza, roja a escora de Peixinho e Ivan fuzila no ângulo e fecha o placar. 3 a 1 Coruripe. Em Palmeira dos Índios, tudo igual. O CSE marcou o primeiro com o Hudson, aos 5 minutos do primeiro tempo. O Ipanema conseguiu o empate com o Cicinho, aos 22 minutos da etapa final. Fim de jogo e o Canarinho do Sertão conquistou o primeiro ponto no campeonato. O Asa recebeu o Santa Rita e garantiu mais 3 pontos. A goleada começou aos 17 minutos, com Everton Heleno de pênalti. O zagueiro artilheiro André Nunes ampliou de cabeça aos 31 minutos. Veio o segundo tempo e Chiquinho Alagoano anotou o terceiro gol ao Vinegro, aos 32. O jovem CSE fechou o placar aos 37. Asa 4 a 0 no Santa Rita. Quer mais? Confere no canal do Youtube do Mundo da Bola SMC, equipe do Glauber. Domingo foi de clássico e o repórter Rodrigo Cedro conversou com torcedores de CSA e CRB antes do jogo. Se liga, Norena. Todo ano a gente ganha, já é freguês, não tem nem o que discutir mais aqui no Estado de Alagoas. CRB na cabeça, todo ano é a mesma coisa. Pelo menos uns 2 a 0 está garantido para o nosso galo. O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! É o Didira! Toma, Didira! Toma, toma, toma! O Bicho está vendendo uns 80, meu amigo. 80 reais. Arquibancada alta e 60 arquibancada baixa. Entendeu? Isso não existe. 2 a 0 hoje, somente. Hoje é galo na cabeça. 3 a 0, galo. Eles falam que a gente tem que respeitar o pai, agora ele vai ter que respeitar a gente. CSA e CRB, eles já perderam duas. Uma no campeonato e a outra no outro. Eles jogam outro lado, eu não conheço não. Esse CRB não, é? A gente comprava o ingresso, está aqui com criança, no sol, ralando. E a polícia não deixa a gente ter acesso ao devido lugar que a gente comprou nossos ingressos. Fica difícil. É desorganização total. O amor é rei! O amor é rei! O amor é rei! Mas a gente está mais preparado do que nunca. Isso é um jogo bonito, uma torcida dessa aí. Então vamos com tudo, vamos para cima. Não vai ser brincadeira, ele vai ser campeão! Esse batom azul, é superstição para o CCA ganhar o jogo do CRB? Espero que sim. Todas as vezes que eu vim, ganhou, né? Vamos ver se hoje dá sorte. Treinar um confiante. Permanece invicto então, né? É. Animação dos torcedores antes do clássico. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já com todas as emoções do jogo e opinião da equipe Dois Toques CBN. Já já, não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho